Vem aproveitar o friozinho do outono na Espinasse Chocolate em Campos do Jordão. Um passeio lúdico com muitas delícias. Chocolates de todos os tipos, artesanais e de produção própria, com opção até para os veganos. E para esquentar tem o chocolate quente cremoso, fundi e café cafundó de Minas. Feito com grãos selecionados, a Espinasse Chocolates é o lugar perfeito para aproveitar esse clima. Com lojas temáticas e interativas por toda a cidade de Campos do Jordão. Espinasse Chocolate, onde o cacau vira arte.